Quem disse que maquiagem baratinha não presta? Eu trouxe vários produtos de até 15 reais, que vale cada centavo. Revisando a nossa série de produtos até X reais, eu percebi que eu comecei do 10 ao 20. Aliás, o 10 eu tenho que fazer de novo, né? Porque não fazia parte. Mas a gente tem de 20, de 30, de 40, de 50 e não tem de 15? Uai! Vamos trabalhar esses números também, sabe? Os múltiplos por 5. E eu trouxe muito produto aqui que eu acho que tu vai amar. Eu não sei se tem algum repetido, eu acho que não. Esses dois produtos que eu vou te mostrar agora, você já tem um careca de saber, tá? Que tu não sabe que eu amo esse produto? Gente, sério. Toda e qualquer oportunidade que eu possa de te indicar este hidratante, eu vou indicar. Ele é muito gostoso, sabe? Claro que é uma hidratação, não é de skin care, mas pra uma pré-maquiagem, ele hidrata super a pele, o cheirinho é muito gostoso e ele tem um preço completamente acessível. Olha que delícia, olha gente. Esse cheirinho de coco, ele não é enjoado, sabe? Eu amo coco, viu? Mas tem algum cheiro de coco que não dá, não dá. E esse aqui dá. E preciso dizer também sobre esse balme labial, ele é um balme da Lyrix. Já falei deles pra vocês. Gente, sabe que a gente tem desconto no site da Lyrix, né? Vou deixar aqui no box de informações também. Esse balmezinho aqui, ele tem uma tecnologia que se chama Hidra 360. Ele tem gostinho de morango, de melancia. E essa tecnologia Hidra 360, ele vai soltando partículas de hidratação durante o dia inteiro. É muito legal. E ele hidrata super a boca. E o gostinho é mara. De base, vale algumas promoções da Shopee? Eu acho que vale. Porque tem produtos que, gente, tu encontro com preço muito bom na Shopee. E, inclusive, é essa base de Mislari. É a base ML Skin Anti-Acne. Ela é muito linda. Pra tu que tem a pele oleosa, ela é uma base bem sequinha. Olha a embalagem dela, gurias. E na Shopee tu encontra por até menos de 15 reais, tá? É bom dar uma agitadinha. Eu já mostrei essa base pra vocês algumas vezes. Olha. Ela é bem... Coberturinha choppy, sabe? Ó, 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 ó. Que linda. Eu vou espalhar um pouquinho, assim, com o pincel. E aí, depois, a gente aplica com a esponjinha, tá? Só que tem que espalhar rapidinho. Porque ela é bem sequinha. Ela tem um ativo anti-acne. Que mantém a pele bem sequinha, sabe? É niacinamida e ácido salicílico. O ácido salicílico, ele mantém a pele bem seca, sabe? Absorve a oleosidade. E a niacinamida, além de hidratar, ele também mantém a pele mais sequinha. Ajudando a desobstruir os poros. Ô, gente. É um trava-língua, né? Essas palavras tão bonitas. Ó, que linda essa base. Caraca, por que eu não indico tanto ela pra vocês, né? Porque eu sou doidinha. É tanto produto que eu tenho aqui. Ai, sempre que eu falo que eu tenho tanto produto, eu lembro que eu prometi pra tu. O tour das minhas. Gente, por que que vocês me seguem, sabe? É muita promessa não cumprida. Como que pode? Eu esqueço. Juro, não é por mal. Minha memória é muito de jirico, gente. Eu esqueço, eu esqueço, eu esqueço. O corretivo. Se tu acertar, eu vou te dar um beijo. Tá? De presente pra tu. Tcharam! Beauty glasses, bebê! Gente, esse corretivo é tudo, ele é bom, tá? Já indiquei um milhão de vezes. Eu sei que tu tá enjoada, mas eu preciso deixar registrado aqui. Que esse corretivo, ele é muito, muito, muito do que bom. Altíssima cobertura. Fica perfeito em muitas bases. Eu gosto muito da corzinha dele também. Vou te falar a cor que eu comprei pra mim. Que foi a 102 Light. Olha que cobertura linda demais. É linda demais, cara. Uma espalhadinha aqui no queixo também. Ó, 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 ó. Nossa. Lindo, 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 lindo. Que pele linda. E vai ficar bem sequinha também. De blush cremoso, eu vou te indicar esse blushzinho aqui. Que a embalagem dele é muito linda. Olha que amor. É da linha Gamers, da Lyrics. E esses blushes cremosos são muito fáceis de esfumar e tem cores lindas. Essa corzinha aqui, ele é o tonzinho, eu não tenho aqui. Mas eu vou deixar no box de informações, tá? O que eu gosto de fazer? Eu boto um pouquinho aqui no dorso da minha mão. Com um pincelzinho de cerdas sintéticas, eu espalho em todo o pincel, tá? E aí já venho aplicando. Olha essa corzinha. Esse tom de rosa é muito diva. Diva. Que brega falar diva. Mas é diva mesmo, pô. Ó, vou dar uma esfumadinha aqui. Aqui, teve uma época que eu falava muito, né? Eu elogiava todo mundo. Ai, minha diva. Ai, minha diva. E vocês vão lembrar de exatamente essa frase. Quando meus produtos lançarem, tá? Eu falei que brega, porque agora eu não falo mais. Mas na época eu falava muito na pandemia. Ai, gente. Tem tanta coisa que eu quero fofocar contigo. Não posso. Ai, ai, ai. A boca é desse tamanho, diva foqueira. E tem que tá quieta. É sofrido. Mas voltando no assunto. Olha que blushzinho lindo. Fácil de esfumar. E ele constrói camadinhas, tá? Mas eu vou deixar assim, um pouquinho mais clarinho. Pra dar a vibe. Esses produtos que eu vou te mostrar agora, não é novidade. Mas eu preciso deixar registrado nesse vídeo. Que são os blushes marmorizados da Melu. Na verdade, esses são iluminadores. Eles Shine Bomb, não são os marmorizados. Mas eles são muito bons. Eu vou usar os dois. E o contorno marmorizado da linha Feel Mood, na cor Light, da Ruby Rose. Eu vou começar aplicando primeiro, este tonzinho aqui. Tem muita coisa da linha regular, antiga, da Ruby Rose, que foi pra Melu, né? Esses blushzinhos aqui já existiam. Ele tem uma cintilância tão bonita, bem sofisticada, sabe? E eu sei que é um produtinho já mais antigo. Que muito provavelmente tu já ouviu falar. Mas eles são muito bons. E merecem ser indicados novamente, sabe? Vou aplicar esse bronzerzinho aqui também. A minha cor é a cor Light. Tem diversas cores. Esse bronzer marmorizado é muito lindo. Ele não deixa o rosto marcado. Ele mistura bem, sabe? A cor clarinha com a cor mais escura. Ele tem um leve brilhinho, assim. É uma coisa muito sutil, que ajuda demais na hora de esfumar. Mas o truque que eu gosto de fazer é aplicar primeiro o produto, que teoricamente é um pouco mais opaco, né? Deixo bem contornadinho. E aí eu venho com esse iluminador e aplico só um cheirinho por cima. Só pra deixar bem brilhosinho e esfumadinho, sabe? Isso dá uma acetinada no rosto, que o acabamento fica muito, muito, muito mais bonito. Isso aqui, vocês ficaram surpresas junto comigo no dia que eu testei pela primeira vez. Que é a coleção da gringa, da Lyrics. Esse aqui é o iluminador. Olha isso. É o iluminador radiante na cor 01. Isso aqui é surreal. Sério. Vou pegar um pincelzinho pro corner, né? Ele tem partículas de brilho, tá? É tipo assim, glitterzinhos, mas fica tão bonito no rosto. Até meus passarinhos concordam. Eu me sinto a branca de neve com esses passarinhos cantando e eu... Falando sobre maquiagem. Olha isso. Que perfeição. Vou colocar um pouquinho no nariz, queixinho, ó, testinha e... Finish, finish, finish. Que pele. Tá, o que eu vou te indicar agora é porque eu realmente não tenho outro pra te indicar. Eu amo ele, mas tem a questão das cores, né? Que é poucas. Já vou te adiantar que é poucas cores. Mas é o único pó baratinho que eu tenho aqui e que eu gosto e indico. Que é o pó da Jasmine. A cor 01. O meu tá quase acabando, inclusive. Já tá na metade de tanto que eu uso. É um pó que eu uso realmente, assim, na minha vida real, sabe? Quando, enfim... Leva pra casa. Não é um evento tão, tão importante. Porque eu tenho meus favoritos, né? E uso os meus favoritos. Mas esse é um pó que eu também uso na minha vida real. Quando eu vou fazer uma maquiagem mais simples pro dia a dia e etc. Ele é um pozinho bem fininho. É muito difícil ele marcar as linhas de expressões, sabe? Ele é um pó que não resseca a tua pele. E ele é um pó que tem um ótimo custo-benefício pra tu que tá aí querendo... Daqui a pouco... Eu sei que existe uma categoria de mulheres que nunca usaram um pó solto na vida. E é muito doido, né? Porque quem tá aqui na internet sabe que as blogueiras, as pessoas, tudo só indica o pó solto, né? Mas tem gente que nunca se adaptou. E tu que não quer comprar um pó solto muito caro, porque não sabe se vai se adaptar... Esse aqui da Jasmine, ele é muito bom. Muito, muito, muito bom. E eu quase não vejo pessoas falando dele. Eu acho que eu sou a única pessoa que fala dele. Sério. A síndrome de exclusividade, né? Mas é que eu realmente nunca vi. Talvez a Jéssica Juvencio já tenha ouvido ela falar desse produto. Ó, tirei todo o excesso e bora pro lip combo, né? Porque a vida é muito curta pra aplicar batom só depois. Eu tenho algumas opções. Eu vou te mostrar primeiro o batom líquido, tá? Que é uma coleção bem antiga. Bem antiga não, tem um ano. Aqui pra internet é tudo que passa de seis meses antigo, né? Essa coleçãozinha aqui da SP Colors, dos ursinhos. Esse batom é muito bom. Ele é um batom mate, bem sequinho, mas ele é bem sequinho mesmo. E eu tenho nessas duas cores. A 01 e a 05. Ambas são lindas e talvez eu use a 05. Mas também nós temos os lápis labiais da Lyrics. Que são muito lindas as cores. Eu até nem usei todas. Tem algumas fechadinhas. Eles são bem precisos, sabe? Não são tão macios, mas eles pigmentam fácil. E eles fazem uma linha bem precisa. Talvez a gente use... Vou fazer um lip combo grandão, né? Eu vou usar esse escurão aqui pra fazer o contorno. Que é na cor... Fugidinha. Ó, tá pra ti? Ele realmente parece um lápis de escrever. Olha como é pigmentado. Eu até errei aqui. Olha a precisão desse lápis, gente. Caraca. Até eu tô chocada. Boninho. Nossa, que cor linda. Esse lápis eu não tinha usado ainda. Daí a gente vai aplicar um pouquinho desse batom rosadinho. Uau. É sobre. Nem vou aplicar o gloss. Porque eu tenho o gloss da Lyrics pra te indicar também. Que é aquele mais acinzentado. Que eu acho a coisa mais bonita. Mas eu achei essa boca tão chique. Ai. Boto o gloss ou não boto? No final do vídeo eu decido. Porque eu achei bonito. A Ruby Rose tem diversos produtos, né? Esse produto em específico eles não divulgam tanto. Mas tu encontra na Shopee e em algumas lojinhas. Que são esses pigmentos shiny. Cara, esses pigmentos são muito lindos. Tem um preço muito acessível. As cores que eu mais gosto é a Glam. Que ele é um tom de nude, assim. E o Brilliant. É tipo um pozinho de noiva, gente. E eu tô falando de nude. Um nude claro. Tá? Um nude pro tom da minha pele. Eu vou te mostrar os dois em ação. Esse aqui é o Glam. Pera aí. Deixa eu abrir, né? Que eu não queria abrir. Mas eu vou abrir. Pera aí. Olha que lindo. Olha que lindo. É uma cintilância tão sofisticada. Ele não tem muito brilho, brilho, brilho. O Brilliant é mais brilho. Esse é mais uma cintilância. Por isso que ele é bem sofisticado. Vou aplicar em toda a pálpebra aqui. Ai, que lindo, cara. Que lindo. E de Ruby Rose ainda, eu vou aplicar um pouquinho desse iluminador. É uma sombra iluminadora da Melu. É muito sofisticada também. É tipo aqueles iluminadores que eu já indiquei pra vocês, os grandão, sabe? Só que nessa versão pequenininha, esse aqui tem um brilho dourado. Ai, saí da câmera de culpa. Ó, ela tem esse brilhinho dourado. Que lindo. E essa aqui é a cor 01, tá? Que é a mais clarinha. E os nossos dois últimos produtos. É óbvio que é delineador e máscara de cílios. E eu quero te indicar esse delineador da Lyrics também, da linha Gamers. Ele tem essa ponta muito fininha. E ela é um pouco mais firme. Parece tipo uma canetinha, sabe? Fora que ela é bem pretinha. Eu vou fazer o delineado no olho inteiro. Pra tentar fazer uma coisa diferente. Pra tentar não. Pra conseguir fazer uma coisa diferente, né? Porque eu não tento, eu consigo. Puxo um gatinho. Finaliza o gatinho. Caraca, que saudade de fazer. Gatinho no olho todo, que lindo. Como tu já viu, já apliquei a máscara de cílios. Umas duas camadinhas de cada lado. E qual que tu acha que é? Dona Melu! Tá pra nascer. Máscara baratinha, tão boa como essa. Ih, tentei fazer uma música e não consegui. E ainda a minha favorita é a rosa. Usar as outras. Não gosto tanto, viu? E tá pronto. Minhas maquiagens de 15 reais. Que vale cada centavo. Vocês gostaram do mood dessa make? Eu achei bem bonita. Bem chique. Uma coisa meio rosadinha. E é isso, minhas pintas. Eu quero saber se tu gostou desse vídeo. Se tu já testou algum desses produtos. Deixa aqui nos comentários. Te inscreve nesse canal. Até o próximo vídeo. Um beijo. Fica com Deus. Tchau.